Opa, pessoal, tudo bom com vocês? Firme? Opa, firme. Opa, tudo bom? Eu ia dar uma palavrinha, agora que eu saí do meu emprego ali, agora eu já posso parar de atuar na minha profissão ali. Se vocês quiserem algum emprego, algum emprego de segurança para mim, se tiver alguma coisa precisando de ajuda, qualquer coisinha, mano, faça qualquer tipo de serviço pagando bem, beleza? Beleza, beleza. Só para ser claro, vocês viram ali na situação, então a gente está pronto para qualquer coisa, até quando alguém tenta dar golpe, então precisarem de alguém de confiança, estamos aí, tá bom? Tá certo. Ô, Ad, bom? Oi, bom dia, tudo bem? Bom, mano, me tira uma dúvida. Tu sabe o que aconteceu para aquele terreno ali ficar tão grande? Olha, ali morava a Muffin e o Dan Rick e algumas pessoas, eu não sei quem que era, acho que eram umas três pessoas ali. Sim, sim. Aí eles resolveram se juntar e fazer, eu acho que um hotel, não sei exatamente o que é. Mas não é ilegal juntar os terrenos? Olha, não tem que pagar uma taxa para isso? Tem que pagar, mas é lá na prefeitura, e pelo que eu saiba, a prefeitura não está pronta, não. É verdade, né? Eu acho que é ilegal. Interessante, né? Se você quiser se juntar para fazer um suborno, eu acho que dá para tentar fazer depois. Peraí, o que você está dizendo? Você está dizendo para a gente ir lá e pressionar eles? Ou... Pes ameaçar? Quero namorar comigo? Opa, opa, tudo bom? Tudo bom? Opa. Pois não? Eu vim pelo coração, que eu vi de longe aqui, o coração na sua cabeça. Ah, então, né, que eu fui declarado pela sexta vez nesse ano consecutivo como o amor da sua vida, mano. Me parece assim, cão? Ai, eu não existo, ó. Vai pressionar mesmo? Claro que não, né? Ah, sei lá, vai que cola, né? Vai que cola, né? Toma um pãozinho. Ah, obrigado. Melhor do que nada, tá bom? Quer saber, você foi humilde. Toma um pãozinho também. Pô, eu fui humilde demais. Toma um pãozinho também. Ô, mano, tamo junto, mano. Agora eu tô meio cansadinho, eu vou deitar um pouquinho aqui. Meu Deus. Tô quebrado no seu vidro. Pô, de novo quebrado no meu vidro. Só tem vando nessa cidade, cara. Quebrado em sua casa. Pô, é a quarta vez em seguida. É, irmão. Quarta vez em seguida, que quebra. Ó, é, eu tenho que resolver umas coisas, mas depois eu termino de trocar esse lero. Aí você me dá uma ideia boa, tá bom? Só de me chamar depois, tá? Eu fiquei sabendo que aqui do lado, os vizinhos aqui, morava uma tal de Muffin. Ela é minha amiga, então ela é legal. O Dan Rui que eu conheço, só que eu não conheço ele muito bem. Ele sugeriu pra ela, pra se juntar aos terrenos, tipo uns dois, três terrenos. Eu acho que ele comprou até mais. Só que não tem prefeitura ainda, então tá tudo legal. Se a gente for lá e subornar eles e tentar falar pro prefeito, eu acho que dá pra conseguir um dinheiro. Você acha, peraí, se a gente falar primeiro com o prefeito ou tentar estornar eles direto? Hum, o que que você acha que vai dar mais certo? Falar com eles aqui? Bem, eles têm dinheiro, talvez eles possam vir atrás da gente. Eles têm dinheiro, mas se eles estivessem ligando, eles já não teriam, eles não teriam feito isso. Eles não teriam esperar. Eu acho que eu falar com o prefeito ou talvez com a polícia. Pode ser com o prefeito e com a polícia, eles têm que arrumar isso aí. Vamos tentar primeiro a polícia, eu acho que é melhor. Mas o que que é policial? Olha, se eu não me engano, é um tal de house. Eu não vi ele por aqui, hein? Tá bom, vamos tentar. Se você encontrar ele, eu te chamo. Se você encontrar ele, você me chama. Então, negócio fechado? Fechado. Tá bom, depois nós te vim, então. Falou, mano? Até mais, até mais. Ah, e não fala pra ninguém sobre esse comércio, hein? Bom, temos informações interessantes. Agora, cabe a mim saber como botinizar elas. Aparentemente, o Danrique está contra o prefeito e o Elge está disposto a dedurá-los por dinheiro. O que eu posso fazer com essa informação? Não sei, eu tô pensando aí. De qualquer forma, início já agitado, né? Já deixa o gostei, se inscreve, traga-se, saindo todo dia no canal e tem lives no link da descrição, beleza? Ô, Elge, tá aqui, cara? Opa, bom dia, tudo bom? Onde você tá? Bom dia. Cara, não tô muito bem, não, viu? Por quê? O que que rolou? Manda o papo. Manda o papo pra mim. Porque se quer nadar na minha piscina, é água do lixão. Tá. Não vou morrer aqui, não, né? Não, é só água do lixão. No pior dos casos, vai ficar doente. Ah, não. Então, pera aí, pô. Não, pera aí que eu vou ficar doente. Não, quero não. Mas, ó, Elge, é o seguinte, por acaso, cadê a fonte dos desejos que tava aqui? Para o quê? Fonte dos desejos que tava bem aqui, ó. Onde tá sua casa aqui, tinha uma fonte dos desejos, cadê ela? Não, não, aqui tem minha casa e antes tinha uns baús e umas fornalhas. Ó, eu vou te contar o que tá acontecendo. Sabe o Fendel, que mora aqui desse lado? Ah, meu vizinho, ele é sempre do passeio, parceiro, parceiro. Eu acho que seu parceiro é um ladrão, tá? Ué, por quê? Porque ontem ele me chamou nesse terreno aqui, onde tinha basicamente uma fonte dos desejos, onde eu jogava uma esmeralda e ganhava um item. Sei, sei. Aí, eu acho que ele me enganou, fez eu jogar uma esmeralda, aí eu ganhei o item mesmo, certo? Tá. Mas eu acho que foi ele que colocou no baú. Aí, o que que ele fez? Ele mandou eu jogar outra esmeralda e pediu outro desejo. Aí, eu pedi um diamante. Uhum. Só que aí, o diamante não chegou e a fonte sumiu. Ah, entendi. Onde você quer chegar? Você quer descobrir onde tá a fonte e o seu diamante? E a minha esmeralda. Mas você não queria o seu diamante? Não, não, eu não ganhei. Eu pedi, só que eu não ganhei. Mano, eu entendi o que aconteceu. Você foi injustiçado, né? Fui, fui pelo seu amigo do seu sangue. Mano, eu sou gente boa. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te ajudar, tá bom? Dá um mergulhinho aí e conta até cinco. Dá um mergulhinho aí, rapidinho. Tá, tá bom. Gente, mal sabe ele que eu que arquitetei tudo. Mas eu vou ser gente boa. Eu já fiz uma listinha, gente. Eu tinha anotado pra devolver as coisas de todo mundo pra apagar, porque eu falei que ia fazer isso no vídeo, né? Só que já que ele tá aqui agora, eu já aproveito, né? Ô, meu sanguão, qual é, truta? Opa! Cara, você vai me dar um diamante seu? Já queria deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com esse rolê do poço, beleza? Eu não sei quem fez. Não, cara. Não, de verdade, cara. Eu não, eu tava minerando, não é à toa que eu tenho diamante aqui, né? Pelo que eu entendi, você jogou esmeralda, é isso? Isso, eu joguei uma esmeralda, pedi um diamante e não chegou nada, né? Ele me caloteou. Tá meio injusto essa troca, né? Mas ó, de verdade mesmo, não tenho nada a ver com o poço, eu não tava aqui. Mas o Phantom é meu vizinho, meu amigo. Mas eu não sei do que esse bagulho ele fez sem mim. Mas pra você não sair perdendo, eu te dou um diamante dos meus. Caraca, LGDJ, muito bom conversar com você, tá bom? Agora, ó, se você precisar de qualquer coisa, cara, pode me pedir, tá bom? Mano, pode ficar tranquilo. Eu sei que você é gente boa, eu sei que você sabe que eu sinto boa. Nós é parceiro agora. Sangue do nosso sangue, né? Pode ser. Sangue do nosso sangue mesmo. Então, mano, fica bem aqui, ó, pra você, ó. Um beijinho no ar. Nossa, obrigado. Tamo junto, tá bom? Agora eu vou dormir. O que é isso? Tá bom, eu vou sair dançando aqui, cara. Falou, eu tô até feliz agora. Falou. Tô com uma... Nossa, tô com uma dor nas costas. Que isso, cara? Tá bem? É a idade. Nossa, construí essa casa aqui. Cansou, cansou. Uh, na boca. Pode ir tranquilo, daqui uns 5 minutos eu consigo levantar de novo. Tô dolorido. Tá bom, então. Eu moro ali na frente, se precisar me chama. Tá bom, tchau. Isso que eu chamo de roubo bem sucedido, hein? Roubei, ganhei o dinheiro, mas se eu dei o que ele pediu, não roubo, né? Mas que importa, né? Mano, essas coisas estranhas é só entrar ali assim, mano. Já se inscreve aí e deixa o gostei. Socorro! Oxi! Vai, polícia, socorro! Polícia, ele tá me roubando! Eu vou matar ele. Você é a polícia? Bom dia, bom dia. Sim, eu sou o mais novo policial da cidade. E por que tu não resolveu esse crime que aconteceu aqui? Porque, por enquanto, eu não tenho armas. Não tenho como eles me respeitarem. Tu não tem arma? Ainda não. Eu preciso falar com o prefeito pra ver se ele consegue algumas armas aí com o governo federal, né? Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Prazer. Lajota. Me tira uma dúvida. Qual o seu nome? Eu sou o Capitão House, por enquanto. Ué, Capitão House, você fala aqui mais baixo, aqui pra ninguém escutar a gente nas redondezas. Tá. Você falou que você não tem arma por enquanto, né? Aham, isso. E quando você tiver, outras pessoas vão ter? Não, como assim? Não, só a polícia vai ter arma. Que papo é esse? Que conversa é essa? Não, não, eu tô dizendo que, assim, você não tem arma e tudo mais. Talvez você não tenha a delegacia ainda e você vai precisar construir ela, correto? Aham, sim. E essas coisas custam dinheiro. Eu tô dizendo que eu tenho uma forma de te ajudar e você tem uma forma de me ajudar, entende? Não, 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 não. Eu tô entendendo, mas não, não. Não, o dinheiro vai vir do governo e a gente vai fazer a delegacia e aí eu vou conseguir as armas e é isso. Eu entendo, você não confia em mim, né? Pode ficar tranquilo, a gente vai se conhecer melhor ainda e você vai ver que você é uma pessoa confiável. Quer saber? Eu vou trazer o seu primeiro caso criminal pra você resolver, tá bom? Tá, tá bom. Pode confiar. Me traga o caso criminal. Mas, cara, eu não ganho por caso criminal, você entendeu? Mas, se você for um policial que tá resolvendo as coisas e tiver uma boa forma na cidade, automaticamente vão te dar verba pra você contratar mais policiais. E com isso, cada vez menos você tem que trabalhar, mas você vai tá ganhando, correto? Isso, isso você tem razão mesmo. Mas você vai forjar um caso? Pelo contrário, eu sei um caso real. Eu não trabalho com essas ladainha. Eu não vou fingir coisa que eu não sou, não. Eu sei um crime real e eu vou denunciar pra você. Ocultar cena de crime é crime. Você cumpre, seu. Mano, eu vou te contar a cena de crime. Eu só espero uma pessoa aparecer que ela vai lá comigo contar pela minha segurança, entende? Mas eu vou te contar um crime que aconteceu por aí, que tá rolando agora. Você nem imagina. E você vai ficar, mano, vai ter seu primeiro caso tranquilinho. E eu digo mais, eu não tô envolvido. Eu só vi, eu só vi. Meu amigo. Bom, faça a denúncia, me traga provas. E quem sabe a gente pode se ajudar no futuro, se é que você não entende, viu? Com certeza. Enfim, prazer, sou lajota, moro aqui na casa perto do lixão, qualquer coisa, pode me chamar, tá bom? Tá ok, tá ok. Em breve, você vai me encontrar facilmente lá na delegacia. Tá bom, policial. Tchau, fica bem, tá? Falou! Então, gente, eu tô pensando no seguinte. Já que eu quero montar meio que uma máfia, por assim dizer, fazer amizade com o policial pode ser bom. Ele pode fazer vista grossa pra nossas coisas e nos dar armas. E quem sabe dinheiro? Não sei, mas acho que é uma relação boa de ter e o meu personagem precisa tipo de relação. Então eu acho que o Raul estava disposto a negociar. Não sei ainda, mas vamos ver, né? Eu tenho que encontrar o Elde depois. Agora eu vou fazer minha sala secreta pra poder falar com o Fando. Então vamos pegar uns recursos aqui e vamos começar a expandir minha sala de conversas aqui. Ô Tex, vem cá, eu te protejo. Vem cá, Tex, vem cá, Tex, vem cá, vem cá. Eu te pago, me protege. Fica parado, fica parado. Vai, mata, 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 mata. Pega ladrão, pega ladrão. Bate, bate nele, bate nele. Devolve, devolve o negócio da menina aqui. Socorro. O que que ele roubou? O que que ele roubou, Mariana? Corre, negue. Corre, negue. Ele salvou o velhadeira. Ele salvou o velhadeira. Mata, mata. Me ajuda, quero me agredir. Ele é ladrão, seu policial, é ladrão. Vai te educar. Ele, 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 fica aqui. O que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Ele roubou a lã da ovelha dela, entendeu? Ele salvou minha ovelha, obrigada por me defender. Olha aqui, Raul, olha aqui, Raul. O que que aconteceu, gente? Aqui a arma do crime, a tesoura. Totalmente espancada. Ele salvou minha ovelha, salvou dinheiro. Ih, outra coisa, se você for lá ver a ovelha da Thay, ela tá pelada. Ele deixou a ovelha dela na régua, entendeu? Você vai ser indiciado, rapaz. Eu vou tirar os digitais daqui. Não, não, eu não conheço ele, não. Eu não conheço ele, não. Eu vi o seu policial. Ele foi na miúda, entendeu? E passou a régua na ovelha dela, viu? Ô, seu policial, isso aí não é um caso de prisão perpétua, não? Não, não, não. Perpétua também não, né? Pelo amor de Deus, ela não vai crescer. Amoça, almoça, almoça. Toma aqui, ó. Você esquece isso. Não, não, não. Ô, seu bordo, policial! É, seu bordo, seu bordo. Não, eu tô pagando pelo que eu roubei, eu tô pagando pelo que eu roubei. Não. Eu tô pagando pelo que eu roubei, eu tô pagando pelo que eu roubei. Você vai ser indiciado. Você vai ter que passar lá na delegacia, lá, pra assinar o ponto todo dia. É, eu sou testemunha, viu, Raul? Eu sou testemunha. Não, 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 não. Aí, ó. É. Eu também sou testemunha, eu acho. Pronto, já temos o primeiro condenado. É, eu tava lá, eu tava lá. É, eu tava lá. Obrigada, viu? Seu policial, muito obrigada. Todo dia, você vai ter que ir lá, assinar o ponto na delegacia. O quê? Uma vez no dia. É, é, isso aí, amiga. Eu sou a lei. A lei chegou em Tralha City, acabou a brincadeira. Como assim? Esse policial é bom, eu gostei. Caso contrário, você vai ser o primeiro preso da cidade. E vamos pras suas casas, pare de confusão no meio da rua, pelo amor de Deus. Obrigada, obrigada. A gente só veio resolver aqui a questão. Não aconteceu nada, seu policial. Pelo amor de Deus, eu só queria assistir meu anime em paz, pô. Essa coisa do policial, então, bom saber, não sabia onde ele morava. Ô, 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 deixa eu te falar. Se acontecer mais alguma coisa com esse Tex aí, pode me chamar, porque eu não gosto dele. Ele é um perseguidor, ele tava me seguindo outra hora. Ele não vai se meter mais com a galera do B lá, não, viu, tá? Não vai se meter lá com a galera do B, não. Malena, Malena, eu tava falando aqui que se o Tex fizer alguma coisa com vocês, pode me chamar, porque eu não gosto dele. Ele tava me perseguindo, ele tava seguindo eu por dois dias inteiros. Não acredito. Não, rapaz, ele veio aqui, ó, falando que a gangue do lixo foi lá pegar no mesmo. E ele é nosso peixe, ele ainda mora de frente pra Malena. Não, relaxa, eu vou... Faz um muro maior, faz um muro maior. A gente vai fazer um trabalho ali, você vai ver, vai ver, logo vai ficar brava, vai ficar brava. É, obrigada. De olho em qualquer coisa, avisa em qualquer coisa. Tamo junto, galera, tamo junto, galera. Apesar de mim, moro perto do lixão, galera. Gente, me envolvi aqui na situação. Não sei o que tava acontecendo, mas me envolvi, me envolvi. Achei legal, achei legal, me envolvi mesmo. O Tex tava me perseguindo nos outros episódios que nem louco. Depois tentou, tentou o fraldo lá, o leilão, as coisas todas lá, aí rolou a oportunidade todo mesmo. Opa, firme! Lajota, o que que aconteceu ali, velho? Uma muvuca? Então, vocês lembram do Tex lá que tava tendo um leilão, né? Eu lembro, ele falou que era inocente, velho. Então, aparentemente, ele machucou o animal de estimação de alguém, roubou lã de ovelha, alguma coisa assim. Aí o povo tava tentando caçar ele, fazer a justiça com as próprias mãos. E como eu já não vou muito com a cara daquele Tex, a gente tá falando que vai baixo que pra mim escutar, né? Mas ele tava me perseguindo outro dia, igual um perseguidor louco, tava me seguindo pela cidade toda. Ele tava tentando me roubar, depois foi um negócio estranho. Ele tentou roubar o leilão que eu tava trabalhando, né? Eu pensei bem assim, mano, se tu atrás dele tem um motivo, vou ajudar, vou ajudar. Eu só me envolvi no meio pra tentar acabar com ele. Entendi, Lajota, eu sou advogado. Se você quiser alguma ajuda aí, só fala comigo. Você é advogado? Eu sou, sem ser informado. A gente pode botar, sei lá, uma ordem de distância, sabe? Me tira, me tira uma dúvida assim, você é um advogado da lei ou você usa a lei pra ganhar o seu dinheiro? Tem diferença? Tem uma diferença, né? Boa, tem um advogado que defende bandido, advogado que não defende bandido. Bom, vou falar a real. Dependendo do caso, eu tô a favor do dinheiro, mas como sempre vou receber, então eu tento fazer o que é justo. Interessante, você é o tipo de pessoa que eu gosto. Se é honesto, se é honesto. A gente vai falar mais tarde, tá bom, gente? Bom, aproveitar que ele tava ali com a cenoura na mão. Eu não sei se eu mostrei no último episódio ou no retratado, mas a Thay havia feito algumas receitas, né? E eu tô querendo chamar ela pra trabalhar no meu futuro restaurante. E ela falou que ela queria fazer mais coisa, porque ela não tinha cenoura. Então, já que eu consegui, por que não, né? É bom que já vai formando as alianças e dela vai ser uma boa parceira. Ela já trabalha na cozinha do restaurante e aos poucos eu vou formando o grupinho que eu quero formar. Deixa eu ver se ela tá na casa dela aqui. Eu acho que elas estão resolvendo as tretas do crime lá. Então deixa pra depois, deixa pra depois. Vamos fazer a nossa salinha pra falar com o Fanto por enquanto. E a galera já tá querendo protestar ali, ó. O prefeito tem que limpar o lixão. Tá enchendo de mosca, isso é legal, hein? Bom, de qualquer forma, eu vou te fazer minha salinha aqui, né? Aqui não dá. Eu tô aqui no porão da minha casa, começa a ouvir os gritos. Não, 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 não. Eu tenho que ter que me trometer, né? Trai a Cid é isso, mano. Loucura. Ó, terminei a salinha pra conversar com o Fanto. Ficou uma salinha simples, mas boa. Tem uma mesa pra gente conversar e os baús pra encher espaço, mais ou menos isso. Tá passando só pra poder conversar com o Fanto e a gente formar uma aliança entre eu, a futura máfia e ele, o banco. Espero eu que funcione, né? Vamos concordar com isso. Enquanto o Fanto não me chama, que agora depende de eu esperar ele, eu fiz uma caixinha de correio também. E agora eu vou lá falar com a Thay, porque eu quero que ela seja a cozinheira do nosso restaurante da máfia. Ela tava me mostrando... Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar. Aqui ó, na minha sala de leitura, eu guardei as comidas que ela fez, como por exemplo, uma porção de escondidinho de cordeiro, pão com ovo, macarrão com costela, macarrão de tinta de lula e por aí vai. Então ela tá explorando muitas coisas de cozinha, né? E eu acho que assim, ter uma pessoa assim com a gente seria bom, então vamos lá falar com ela. Me dá uma porrada aí, não tô com fome. Dá uma facada aí, dá uma facada aí. Machucou, machucou. Acho que não, acho que não machucou não, na real. Dá outra facada aí, mais uma. Eu tô forte, né? Dá uma porrada também. Morri, 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 morri. Ai, 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 ai. Chamo, 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 chamo aqui. Chamo, chamo aqui, socorro. Eu não fiquei com fome até agora. O que tem que fazer pra sentir fome nesse mundo? Eu acho que tem que ficar correndo. Ah, verdade, não, eu vim aqui falar negócios. Ah, tá, tá, tá. Tá, eu tenho uma oferta pra você. Lembra que eu perguntei se você queria trabalhar no meu restaurante? Você falou que ia pensar? Ah, lembro, lembro. Então, lembra que você falou que você queria uma coisa, mas você não tinha ela? Eu consegui o item raro pras suas coisas de culinária. Não acredito. Era o que você queria, né? É. Então confirmado, vai trabalhar no restaurante, né? Então, eu tava testando uma receita de torta de maçã. Ah, eu vou comer quando eu chegar com fome. É, testa aí, vê se acha bom. Porque tem que testar meu currículo, né? Não, fechou. Mas então, se tiver da hora que o negócio vai trabalhar lá, né? Ah, eu já tô trabalhando no cardápio do nosso restaurante, então tá? Ah, eu vou arrumar o cliente. Ô, Merfo! Eu sou cliente já. Ah, tamo junto então. Tamo junto. Ô, Mente Vento! Eu vou abrir um restaurante, você quer ir nele? Nossa, falhou a voz até. Eu quero ir em qualquer restaurante. Não tem comida na cidade ainda. Ô, mano, pois é, né? Ô, tu viu esponja? Graças a Deus, não. Ô, 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 Bente. Ô, que que eu li? Ó, umas moscas voando aí. Corri, corri, ele tá me seguindo! Ô, pode perguntar uma coisa? Você tem emprego aí pra lá? Uns emprego em alguma coisinha aí? Na verdade eu preciso de linha. Não tô com emprego não, eu só preciso comprar coisa. Você tem linha pra vender? Eu acho que a Tay tem, que ela tava plantando, ou o foco. Um dos dois. Ai, eu já tô indo falar com ela, então deixa eu conversar com ela lá. Tá bom, tamo junto. Ô, chefe, tô procurando ela ainda, tá? Tá bom, tá bom. Ô, opa, opa, tudo bom? Então, eu fiquei sabendo que você estava me contar Que você estava falando que eu sou sem teto Agora eu tenho uma casa Oi? Nunca falei isso Olha o Fanto aí, olha o Fanto Oi, Fanto, só queria deixar claro a minha, viu? E ele que é sem teto da cidade? Eu acho que é, pelo jeito que ele está falando aí Depois faz um café para nós ir lá conhecer sua casa, que tal? Uh, verdade Vou fazer, vou fazer, vou chamar o senhor Ele é sem teto e tem uma casa? Como é que é isso? Também não entendi É porque me contaram que o LG falou Que eu sou sem teto Porque eu só não tenho teto, minha casa tem teto Agora eu não sei Mano, eu vou te mandar um papo que eu nem sei, olha você, bora Nossa, Lajota A gente fez negócios na minha casa Tá bom, tudo bem Eu vou te mandar um papo Eu nem sei que é ele, mano Também, ele está com um negócio tampando a cara Como eu vou saber quem é? Tchau, sem teto Tchau, pessoa desconhecida Então, Lajota, eu vi que você tinha me chamado para reunião, lembra? Ah, sim, sim, sim Nossa, vai ser bem legal Vem cá, fiz uma sala de reuniões Não é aquela mesma sala microscópica não, né, LG? Melhorou Não está muito maior, né? Mas é melhor do que nada Tem uma cadeira agora, meu E aí, ó Deu um maior trabalho Olha, LG A mesa é menor que a cadeira É para apoiar os pés, para ficar mais confortável Tá bom, LG Vamos conversar Quero deixar bem claro Não repara no prego LG Não repara no prego Eu não escolhi ter esse chinelo Modo sério, modo sério Estou de óculos, modo sério, então Tá, também estou sério, também estou sério O que você quer tratar? Vamos falar um pouco mais baixo para a galera não ouvir, pode ser? Então, é o seguinte Eu tenho uma proposta de aliança que a gente pode fazer Tá, LG Mas que tipo de aliança, mano? Ó, você vai cuidar do banco, não vai? Eu já vou falar que eu não quero me envolver mais com esse treco de gangue do lixão, tá? Não, não tem nada a ver com eles Eles são perca de tempo Eu estava pensando no seguinte Eu tenho um plano Eu quero abrir um restaurante, tá bom? Nesse restaurante, para ser um restaurante que funciona de verdade Vai ter comida de verdade e um local de verdade O único problema é que é o seguinte Tá, LG Ser só um restaurante não vai me deixar rico E muito menos você rico, correto? É, restaurantes não geram tanto dinheiro assim, LG E se o restaurante for só uma fachada para outro negócio que eu quero fazer? Tipo, o quê? Uma loja de piscinas, um parque aquático Qualquer coisa que o dinheiro nos disponibilizar Ó, por exemplo, a gente fez aquele serviço de segurança Eu lembro Então, você falou que tem imposto, né? A gente pode usar esse negócio do restaurante Para não ter que pagar esse imposto Pode desviar dinheiro Você pode, por exemplo, fazer empréstimo falso no banco A gente fala que vai precisar de X se você dar outro valor Entendeu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente pode, tipo assim, fingir que as coisas estão mais... Calma, pera aí, LG O que você está falando é muito perigoso Deixa eu conferir Tá, tá bom Não tem ninguém aqui Eu acho que na minha sala de reunião ninguém escuta Tá bom, LG LG, mano, é que isso que você está me pedindo Vai totalmente contra o que o prefeito me pediu Literalmente desviar a verba da cidade Então, você não vai necessariamente desviar a verba Você vai realocar ela em outro local E pensa comigo Eu quero que essa ideia de prospere Eu não vou fazer mal para a cidade Eu não vou ficar, sei lá, estragando as coisas ou aumentando o lixão Eu vou correr atrás dos meus interesses, mano Que são os seus interesses, já que a gente está junto nessa Vou de casa Pera aí, eu vou... Eu estou contando isso Opa! Vou de casa Estou subindo aí, calma aí Opa, tudo certo? Prazer, eu sou lá Opa, Jota Ô, LG, tudo bom, véi? Bom Eu sou o Carlinho Queria te pedir uma coisa Eu vim aqui Eu estou meio ruim, sabe? Queria te pedir alguns itens Dinheiro, esmeraldinha Eu sei o que eu preciso te fornecer para você ficar bem O quê? Comida de qualidade Filé de bacalhau Ah, nossa Eu adoro isso aí Só tem que esquentar para comer, tá bom? Não come cronão, por favor Ah, tem que esquentar na fornalha? Isso, só para não comer cronzinho Mas come que vai te ajudar, tá bom? Não, beleza Já serve demais, já Sabe, eu estou passando aqui pedindo dinheiro Esmola, sabe? Não, não Deixa eu te falar uma coisa Eu moro ali perto Eu moro ali Aquilo é lixão, você sabe, né? E no começo Todo mundo estava me discriminando Porque eu sou que nem você Eu tenho uma sopa rasgada e tudo mais E eu não tinha nem casa Mas agora eu tenho Então faz o seguinte O que você precisar Você pode contar comigo Porque eu sou sangue do seu sangue Eu entendo pelo que você está passando E nós vamos superar isso juntos, tá bom? Não, nós vamos superar, LG Obrigado mesmo, viu? Essa comida aqui deve estar muito gostosa E eu vou comer agora Viu, precisando de qualquer coisa Pode me chamar Eu estou contigo nessa, tá? Beleza, então Eu vi que tem um outro morador aqui Opa, o senhor quer alguém? Tá, então Eu tenho a possibilidade de favorecer as suas vontades e as minhas Você entende? Tá, eu acho que eu entendo onde você quer chegar, LG Você quer que eu use do poder do banco para te favorecer E assim você me ajudar também Exatamente É uma troca Você me ajuda e eu posso te ajudar Você me ajuda a te ajudar, entende? Entendo, entendo, LG Mas eu vou ter parte nos lucros disso aí, não é? Depende, depende do quanto você quer se arriscar, né? Olha, eu vou ter que pegar dinheiro do banco da cidade Eu vou, por exemplo Sim, sim Eu tenho que, eu não sei se você sabe Mas eu tenho que declarar para onde vai todo o dinheiro Então eu vou ter que dar uma desviada nesse negócio Então aí que entra a coisa Você pode contratar, por exemplo, um buffet no meu restaurante A gente fala que cobrou 500 Mas eu cobrei 100 Você ganha 200, eu ganho 200, entendeu? Entendi É só se a gente superfaturar as coisas A gente faz coisa no silencio Junto, ninguém sabe Só eu e tu Tamo nessa, bom Ganhamos nosso dinheiro Tá, LG Eu gostei do plano É uma ótima ideia Sim, agora a questão é a seguinte Para isso Eu preciso que você Esteja disponível a me ajudar No que for necessário Porque no começo Vai dar um trabalho conseguir isso tudo Mas depois que a gente conseguir A cidade toda vai ser nossa Tá, mas o que você quer nesse começo? Por agora nada Eu só preciso que você confie em mim E que você esteja disposto a me ajudar quando eu precisar Tá bom, LG Eu acho que esse acordo é benéfico para as minhas partes Mas ó O que a gente conversou aqui nessa sala Ninguém da cidade pode saber, ouviu? Não, não tem por que alguém saber Agora me tira uma outra dúvida É, você sabe quanto custa os terrenos da área de comércio? Ah, LG O que você tem para me informar sobre isso? LG, mas isso aqui é informação privilegiada Eu não sei se eu posso te falar Não, não, não A gente está junto nessa, lembra? Olha, depende de que tipo de comércio você quer Eu quero abrir um restaurante, né? Tá, mas você precisa me dizer o terreno que você quer Que eu consigo descobrir o valor cristão Tá, eu queria o C27, o C28 e o C29 Os três Você quer três? Sim Eu quero fazer um quarteirão Calma, calma Deixa eu abrir aqui a tabela do banco Só o segundo Tá, tá Então aparentemente temos um aliado Só vamos ter que correr atrás E conseguir um certo dinheiro Para começar esse plano aqui Dessa máfia que eu quero criar Bom, teu fã vai ajudar muito Mas eu precisaria atrás de mais pessoas ainda Tá, tá, LG Eu consegui dar uma olhada aqui na tabela Olha, o C27 custa 151 C27, 151 Calma, deixa eu anotar aqui C27, 151 28, 94 E quanto que é o C29? O C29 é o mais barato, é 74 79 quer dizer, 79 79, deixa eu anotar aqui O total então dá 324 Para comparar os três Eu tenho 124 Falta 200 Tá, vou pensar sobre Olha, LG Eu tenho 120, mano Eu vou pensar sobre Mas me tira uma dúvida O preço é esse para sempre? Como que funciona? Então, esse valor é atualizado toda semana Já contou com a inflação Quanto mais dinheiro o banco imprime Mais as coisas ficam caras, entendeu? Então, a gente conseguiria fazer alguma coisa Para rolar uma deflação E assim que fica mais barato? Ou não? Hum, não Mas eu posso imprimir mais para a gente Se é que você entende Mas se você imprime mais As coisas do terreno vai ficar mais caro Então, LG É que quem atualiza os preços sou eu Imagina magicamente Atualiza todos os preços Menos desses três terrenos Olha Não, mas ia deixar rastro O meu plano é o seguinte Resolver as coisas E nunca deixar nenhum rastro Senão a gente vai ser pego em algum momento E eu não quero ser pego em nenhum momento Ainda mais agora no começo Se for atualizar o preço do terreno Me chama Fala assim Amanhã eu vou atualizar o preço do terreno E daí eu dou meus pulos, tá bom? O banco ainda nem foi construído Enquanto não tiver o banco Esses preços não vão ser atualizados Sim, mas de qualquer forma Você precisa correr para fazer o banco O que eu sei Então, só me avisa Pelo menos um dia antes, tá bom? Ok, ok Então corre para tentar conseguir esse dinheiro Tá bom Foi um prazer fazer essa aliança com você, tá bom? Você também, gente Desfaça aqui na saída Tchau, Foto Obrigado por comprar Ô, LG Tamo junto Esse bolo de laranja é muito bom, mano Obrigado aí Que lógico, mano Ainda bem, achei no lixo ali Mas tamo junto Tá O primeiro passo para dominar o servidor Então está concluído O próximo é ir atrás da polícia O próximo é ir atrás da polícia